Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de transmissão do cargo de Ministro da Cultura. Juca Ferreira substitui a Ministra Interina, Ana Cristina Wanzeller. Vamos acompanhar a cerimônia. Convidamos também o ministro-chefe da Casa Civil, Aluísio Mercadante. Da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira. Da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Da Defesa, Jaques Wagner. Da Saúde, Arthur Quioro. Da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebello. Do Turismo, Vinícius Lages. Da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes. Da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicuti. Do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ouviremos inicialmente as palavras da Ministra da Cultura Interina, Ana Cristina Wanzeller. Bom, bom dia a todos e a todas. É uma honra estar hoje aqui nesse evento, tão lindo, que mostra a nossa diversidade cultural. Eu queria, em nome do ministro Juca Ferreira, cumprimentar todo o dispositivo de honra aqui e também cumprimentar todos os embaixadores e membros de corpo diplomático aqui presentes. Queria cumprimentar os membros do Ministério Público, todos os secretários de cultura do nosso Brasil aqui presentes, deputados, senadores e um grande e carinhoso abraço aos nossos artistas que estão aqui presentes, tornando essa festa tão linda e tão especial. Trabalhar no Ministério da Cultura é uma honra e um grande privilégio. Em 2014, completei 25 anos de gestão na Caixa e ter recebido a honraria de participar desse universo foi um presente de Deus a todos esses anos dedicados à vida pública. Então, queria começar agradecendo a Deus e as equipes técnicas do Ministério da Cultura por essa oportunidade. Muito obrigada. Aos colegas que dividiram comigo o desafio de gerir e integrar o universo de nossa cultura, lidar com a nossa riqueza e pluralidade e compartilhar da imensa capacidade que o nosso povo tem de se reinventar a cada dia. Acredito que o que a gente faz é um caminho sem volta e carrego de forma muito honrosa uma gestão ética pautada no zelo pela coisa pública, pelo combate à burocracia e a procrastinação pelo que é urgente e pela consciência de que o dever de servir a sociedade está acima de qualquer coisa. Encontrei uma equipe de pessoas apaixonada e ética e cujos valores reforçaram minhas convicções, às quais sempre serei grata. Cultura e educação não são privilégios de determinadas classes, são um direito previsto na nossa Constituição e devemos perseguir, onde quer que estejamos, o acesso a esse direito a todos os brasileiros e brasileiras. Então, desejo ao ministro Juca e toda a equipe que aqui inicia essa nova gestão, muito boa sorte e aos colegas que estarão dando continuidade à frente de tão nobre missão que é fortalecer a cultura do nosso país. Muito obrigada. 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 Senhoras e senhores, Juca Ferreira é sociólogo com trajetória profissional dedicada à vida pública e às ações culturais e ambientais. Foi líder estudantil secundarista, chegou a ser eleito presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, no dia em que foi decretado o AI-5. Após dois anos, deixou o curso de História da Universidade Federal da Bahia e ingressou na resistência ao regime militar. Passou nove anos exilado no Chile, na Suécia e na França. Estudou línguas latinas na Universidade de Estocolmo, na Suécia, e ciências sociais na Universidade Paris I, Sorbonne, na França, onde se formou. Foi algumas vezes vereador em Salvador, secretário do meio ambiente do município de Salvador, vice-presidente da Fundação Onda Azul e representante da sociedade civil na elaboração da Agenda 21 Nacional. Por mais de cinco anos, foi secretário executivo durante a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura e, em 2008, foi convidado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a assumir o cargo de ministro de Estado da Cultura, ficando à frente do MINC até o final de seu governo. Durante os anos de 2011 e 2012, esteve embaixador especial na Secretaria-Geral Ibero-Americana, em nome de quem coordenou a realização do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Entre 2013 e 2014, Juca Ferreira ocupou o cargo de secretário da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, na gestão Fernando Haddad. Ouviremos então agora o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer esse carinho, essa manifestação de expectativa positiva no meu trabalho como ministro. É evidente que isso é um reconhecimento do que já foi feito no governo Lula. Tenho muito carinho por isso, por esse apoio. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de representantes do Corpo Diplomático, dizer que tenham a intenção de fortalecer as relações culturais do Brasil, como parte da nossa diplomacia, com os nossos irmãos da América Latina, América do Sul, com os países africanos, árabes, com a Europa, Estados Unidos. Um país que tem a importância que o Brasil tem no mundo não pode descuidar das relações culturais com os outros países. Então, eu queria saudar e reconhecer, na presença de vocês aqui, o início de um trabalho conjunto para que a gente, de fato, ultrapasse os limites atuais e constitua uma diplomacia cultural, onde não é só apresentar a cultura brasileira no exterior, mas é também receber com muito carinho o que é produzido pelos outros povos. Queria saudar os ministros aqui presentes, o apoio que significa esse conjunto aqui de representação do governo, queria agradecer, em nome de todos, na figura do ministro Mercadante, que tem manifestado todo apoio para que eu possa fazer o trabalho da melhor maneira possível. Então, essa presença dos ministros aqui me é cara, principalmente porque a cultura tem interface com praticamente todas as dimensões da vida humana. E como eles representam outras políticas públicas, outras realizações de direitos, em parte, o que eu for fazer depende da relação institucional com os outros ministérios. Então, eu queria também ressaltar isso e dizer que vamos trabalhar junto e vamos procurar fazer o melhor possível. Queria agradecer a minha mulher, Celina, a meu filho, Vicente, a minha filha, Dandara. Só não está aqui o pequenininho que fez ontem quatro anos, que um evento desse tipo é muito maçante para ele, ele ia quebrar o protocolo excessivamente. Queria também saudar a secretária executiva do Ministério da Cultura, Ana Cristina, que acaba de se manifestar, Carlos Gabas, que já é meu amigo a essa altura, está me convidando para dar um passeio de moto, Tereza Campello, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também, Arthur Quioro, ministro da Saúde. Temos também possibilidades de trabalho quando era ministro. Fortalecemos muito a relação do Ministério da Cultura com o atendimento a pessoas portadoras de distúrbio mental. E foi muito importante a experiência da cultura e da arte como um instrumento de recomposição e reestruturação da subjetividade de algumas pessoas. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, que já combinamos de ter parcerias. Miguel Rosseto, também construímos uma amizade durante a campanha, e por quem eu tenho muito respeito e admiração. Nilma Gomes, ministra das Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Presidência da República. Não sei se ela notou como foi bem aplaudida pela área cultural. A relação é intrínseca, porque a contribuição dos africanos que vieram escravizados para o Brasil... É... Foi e é fundamental para a singularidade cultural brasileira. E é preciso, numa parceria entre nós, recompor e possibilitar construir, de fato, um país de iguais dentro das suas singularidades. Eleonora, ministra da Secretaria da Política para as Mulheres. É uma dimensão importante no nosso tempo e temos garantia de trabalho junto. O embaixador Samuel Pinheiro, que também desenvolvemos uma amizade grande na reflexão sobre as questões estratégicas do Brasil. E eu defendo que a cultura é uma dimensão estratégica do Brasil e garantir o desenvolvimento cultural para todo o povo brasileiro é fundamental. Queria saudar também a deputada Jandira Feghali, que é um bastião da cultura dentro do parlamento. Queria saudar os secretários estaduais e municipais na figura do secretário Jorge Portugal, da Secretaria de Cultura da Bahia. Poeta, autor de uma das letras mais bonitas da nova canção baiana, que é Alegria da Cidade. Secretário Guilherme Varela, que trabalha comigo e que vai ser um apoio importante. Queria, através do nome dele, saudar toda a equipe que está possibilitando que a transição seja a melhor possível e que eu tenha a possibilidade de já hoje mesmo começar a trabalhar os presidentes das vinculadas da secretaria. Queria saudar também todos os funcionários e trabalhadores do Ministério da Cultura. Não há possibilidade de sucesso de políticas públicas de cultura se nós não tivermos, de fato, uma valorização dos que trabalham no Ministério. Então, secretários, todos os secretários do Ministério, a imprensa presente, demais autoridades, o senador Donizete Nogueira, também queria saudá-lo. E não precisaria dizer que é visível, mas é com enorme alegria e profundo senso de responsabilidade que chego para esse reencontro. Em 2003, o presidente Lula convidou Gilberto Gil para um reencontro do Brasil consigo mesmo. A reeleição da presidenta Dilma é a confirmação de que esse desejo permanece vivo, pulsando nos corações dos brasileiros, de um país que hoje é muito mais orgulhoso de si, decidido a promover mais mudanças e avançar criativamente na agenda das suas reformas estruturais. Mais uma vez, o povo brasileiro soube soberanamente fazer suas escolhas. Aceitei, honrado e orgulhoso, o convite que me foi feito pela presidenta da República. Como Dilma, fiz oposição à ditadura e a ela sobrevivi. Como Dilma, também me comove pensar que uma geração de sobreviventes venceu e permanece na luta pela construção dessa democracia popular, mestiça, tropical, que tantas paixões alimentam em seus filhos. Como Dilma, tenho um profundo amor pelo Brasil, fé em nosso povo e esperança em nosso futuro comum. O Brasil foi o grande sonho da nossa geração e continua nos inspirando a não fugir da luta. Nosso projeto coletivo de nação já superou barreiras históricas. Estamos vencendo a fome, reduzimos drasticamente a extrema pobreza e reconquistamos o direito de sonhar. Promovemos uma das maiores mobilidades sociais que se tem notícia na história. Nos tornamos referência mundial na redução das desigualdades. Mas a redução das desigualdades econômicas não basta. É preciso avançar com firmeza e determinação também na redistribuição do poder simbólico e político no Brasil com a democratização da produção e do acesso ao conhecimento e à cultura. No momento em que o mundo assiste a uma situação dramática de radicalização de extremismos, é preciso enfrentar também aqui discursos de ódio, preconceito social e regional, racismo, machismo, a homofobia, a xenofobia e todas as demais formas de segregação cultural. Na verdade, banalizamos a violência em nosso país. São muitos os fantasmas culturais que ainda assombram as nações democráticas. Todos eles estão a nos exigir uma revolução cultural, mudança de comportamento, sensibilidade e visão de mundo. Também queremos uma democracia vigorosa, ampla e profunda no Brasil, que contemple a igualdade de oportunidades para todos e que seja pautada no mais amplo respeito às diferenças e singularidades, presentes não apenas na vida material, mas também na experiência sensível. A cultura se afirma como um dos elementos constitutivos da própria democracia. É ela quem qualifica e dá sentido à experiência humana ao estabelecer os laços da vida social. Somente a cultura pode agregar valor ao desenvolvimento e abrir caminho para inovação no seio da sociedade. Entendida desse modo, a cultura se coloca na centralidade da agenda pública, contemporânea, permeando todos os campos da vida social, todas as áreas do conhecimento, como algo inerente ao próprio ser humano. Com entusiasmo, recebemos a sinalização da Presidenta da República de que a educação é a grande prioridade desse seu novo mandato. Obrigado. Não existe educação democrática e libertadora sem o que a cultura pode oferecer. A produção e fruição cultural se qualificam a partir de práticas educacionais abrangentes e inovadoras. O Brasil já é uma das maiores economias do mundo. Nossa magnitude populacional e a gigantesca diversidade da nossa produção cultural e artística são verdadeiros tesouros nacionais. Uma grande nação precisa ter um desenvolvimento cultural à altura da sua grandeza. É a cultura que dá liga à cidadania. É ela que nos torna brasileiros de norte a sul desse país. A cultura deve ser parte central do país democrático e plural que queremos. A pluralidade é nossa singularidade. É muito bom estar de volta. É muito bom. É, e é melhor ainda fazê-lo olhando para frente. O entendimento da cultura como elemento central do desenvolvimento me aproximou do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e não por acaso ex-ministro da Educação do Brasil. É este entendimento da cultura como elemento central da própria experiência democrática que me traz novamente ao posto de ministro da cultura do Brasil. A experiência da política é, nas sociedades democráticas, uma disputa de sentido, uma disputa simbólica e de valores. É, precisamente, através dela que se atribui dimensão ética e estética à vida pública, que se formam à cultura política. E é por via da cultura política que o exercício da vida pública se qualifica de modo republicano e democrático. Reassumo o revigorado, convencido de que foi o fôlego e a resistência de um projeto coletivo que me trouxeram de volta para levar adiante a política cultural que iniciamos em 2003. As escolhas que o século XXI exige de nós não são as mais fáceis. Nas últimas décadas, devotei minha vida à cultura e ao meio ambiente, tema que me é muito caro. Por isso, afirmo de antemão que a superação de um modelo de civilização que estabelece relação predatória e insustentável com o planeta exige engajamento de todos nós. Nesse momento da história da humanidade, precisamos, sobretudo no Brasil, de uma mudança de mentalidades e comportamento que a cultura pode promover. Há 12 anos, iniciamos uma jornada que colocou a cultura no centro do projeto de nação, que passou a reconhecer nossa diversidade cultural como elemento estratégico da construção do Brasil do século XXI. As políticas culturais que nasceram com o presidente Lula passaram a ser reconhecidas nacional e internacionalmente pelo seu aspecto inclusivo, libertário e inovador. Reafirmamos nossos compromissos com as três dimensões das políticas culturais. Cultura como dimensão simbólica, cultura como direito de todos e a cultura como economia importante. Conto com a ajuda dos criadores, de todos os artistas, ativistas e fazedores de cultura para ampliarmos a capacidade de realização do Ministério. será um grande passo conquistar a aprovação da PEC e da cultura. Além do apoio da nossa presidenta, tenho certeza que a nova equipe econômica, ainda que desafiada a promover um ajuste fiscal em nosso país, será sensível a essa necessidade. Sem orçamento público e gestão qualificada, não conseguiremos realizar nossos anseios. Recursos do pré-sal poderão ser, num futuro breve, definidores de um novo momento para as políticas culturais do nosso país. Como disse o rapper Gog, o pré-sal é o nosso pré-sol. Nos últimos dois anos, o Vale Cultura começou a se tornar realidade. Estamos comprometidos com a aceleração do seu processo de implantação, tornando-o um importante instrumento de ampliação do acesso à cultura e de dinamização do mercado cultural interno. O audiovisual brasileiro já tem hoje uma das políticas setoriais mais robustas no mundo. O grande desafio desse novo período que se abre é justamente vencer o gargalo da exibição e da circulação dos conteúdos, garantindo o melhor aproveitamento público do ambiente digital, oferecendo toda a liberdade criativa para as novas mídias, linguagens e estéticas que emergiram nos últimos anos e que emergirão, com certeza, nos próximos, redefinindo a própria cultura. Nesse contexto, a comunicação deve ser entendida como um direito essencial para a realização plena dos direitos culturais. Acredito na complementariedade de papéis e na colaboração institucional entre a Secretaria do Audiovisual e a Agência Nacional do Cinema. O audiovisual que o Brasil financia precisa estar acessível a todos os cidadãos. reafirmamos o compromisso com o Plano Nacional de Cultura, instrumento central de planejamento de médio e longo prazo das políticas culturais. Reassumindo como ministro da Cultura do Brasil, reafirmo o nosso compromisso com dezenas de milhares de artistas, produtores e grupos culturais que, mesmo nos ambientes mais vulneráveis em meio à pobreza e à violência, tem proporcionado a essas populações, muitas vezes, a única oportunidade de deleite estético e de acesso à cultura. Volto ao MIC com a Lei Cultura Viva vitoriosamente aprovada por força da mobilização da sociedade. Essa lei abre o horizonte para a maior segurança jurídica no relacionamento entre organizações da sociedade e o Estado e nos possibilita criar fluxos muito mais horizontais e transparentes de gestão da política pública em rede. Retomaremos a agenda de modernização da legislação do direito autoral. digital. O ambiente digital se desenvolve e se transforma rapidamente e nossas leis devem acompanhar as novas práticas sociais que surgiram com as novas tecnologias para termos condições de garantir, de fato, o direito dos autores no Brasil. implementaremos a lei que prevê a revisão do Estado sobre as atividades de gestão coletiva de direitos autorais. Essa lei foi uma conquista da mobilização de autores e artistas que entenderam que o Estado pode e deve auxiliar os criadores na garantia dos seus direitos. Assim, caiu um primeiro mito. O próximo mito a cair será aquele que duvida que a ampliação do acesso aos bens culturais proporcionada pelo ambiente digital só poderia se dar causando prejuízo aos criadores. O ambiente digital pode, sim, ser regulado de forma que os criadores tenham novas formas de remuneração pelo seu trabalho criativo. A modernização da legislação pode beneficiar tanto aos criadores quanto a atender às demandas dos cidadãos de acessar e compartilhar cultura e conhecimento respondendo à tarefa imposta pelo marco civil da internet. Precisamos aprimorar o sistema de financiamento da cultura. Faremos um esforço conjunto com o Congresso Nacional nos próximos meses para a aprovação do ProCultura. A cultura brasileira não pode ficar dependente dos departamentos de marketing das grandes corporações. queremos mais investimento na cultura e esta também deve ser uma das responsabilidades sociais da iniciativa privada. Não tenho dúvida disso, mas queremos que essa conta seja paga com responsabilidades compartilhada. Trago da experiência anterior a convicção de que o Brasil precisa de uma política vigorosa para as artes em escala nacional e com efetiva capacidade de penetração em todos os territórios e rincões do país. É por via desse caminho que afirmaremos definitivamente o Brasil como uma potência estética global surgida do encontro entre todas as humanidades da orgulhosa mestiçagem das culturas que aqui coexistem e que mutuamente se transformam nesse nosso país do remix. Nada, nada deve ficar de fora da nossa atenção, da literatura às artes visuais, às expressões identitárias, aos conhecimentos, à memória, dos valores, à economia da cultura, bem como a moda, a arquitetura, a cultura digital, a cultura alimentar, o design. O momento é de construir um pacto que una amplos setores da cultura brasileira, de todas as regiões, articulados em torno de um projeto de desenvolvimento e democratização de todas as artes, tanto o nível da produção quanto da fruição. Estou a par de muitas das dificuldades enfrentadas pelos servidores, das demandas por melhoria nas condições de trabalho e remuneração. Precisaremos de um esforço de planejamento capaz de dotar o Ministério da Cultura das condições de realização da sua missão institucional, qualificando e modernizando a gestão. Eu acredito no Estado eficiente e eficaz. esta será uma luta que teremos que enfrentar juntos. Sempre fui um defensor do diálogo como tecnologia da construção democrática. Da primeira vez que fui ministro, ainda na posse, disse que minha marca, ao ser perguntado, seria diálogo, diálogo e diálogo. e foi em São Paulo, assim que cheguei para assumir a Secretaria da Cultura do prefeito Fernando Haddad, lançamos um programa chamado Existe Diálogo em São Paulo. Diálogo, portanto, é um pressuposto da nossa gestão e o realizaremos por meio de um amplo programa de participação social. Essa abertura será exercida não apenas por meio de uma reativação vigorosa do Conselho Nacional de Políticas Culturais, do fomento à realização das conferências de cultura, pela presença constante no diálogo com o Parlamento, mas também lançando mão dos muitos mecanismos contemporâneos de construção e deliberação online com ativação de um gabinete digital, cujo intuito será o de dar transparência absoluta a nossos atos e de ser uma interface de cogestão aberta e colaborativa com os cidadãos. Isso também nos coloca na dianteira de uma interlocução que queremos estreitar na nova gestão. O nosso diálogo com as redes políticos, culturais e sociais, os movimentos de novo tipo que emergiram no país durante os últimos 12 anos. Esses movimentos representam um novo impulso democrático inspirado naquele esforço de participação que realizamos durante a gestão anterior. Quero agora poder contar com o apoio e parceria desse universo renovador na construção de soluções alternativas para a efetivação do nosso projeto republicano e democrático de cultura, principalmente frente aos desafios próprios das cidades de médio e grande porte do nosso país, onde se concentra a maioria da nossa população e onde se realizam as principais disputas de modos de vida do Brasil contemporâneo. reafirmo o lugar do ministério na interlocução atenta com os demais movimentos sociais, com os camponeses, estudantes, com os que lutam por moradia, saúde, educação, direitos humanos, com a juventude e na interlocução com os povos indígenas. O Brasil democrático precisa garantir o lugar da nossa população indígena, suas culturas e modos de vida. Aplausos Também espero construir uma relação virtuosa com todos os artistas e criadores culturais. Nada mais equivocado do que acreditar que a ampliação do conceito de cultura reduz o lugar da arte no projeto estratégico que vamos empreender. A arte, isso que eu vou dizer, é um manifesto do, como eu compreendi, aprendo isso, é aquilo que nos permite ver além, é o meio pelo qual acessamos a essência e a transcendência do humano. Estou caminhando para o fim dessa fala inaugural, sabendo que ela é só o começo de uma longa jornada. Criar, fazer e definir obras, temas e estilos é papel dos artistas e de quem produz cultura. Escolher o que ver, ouvir e sentir, é papel do cidadão. Agora, criar condições de acesso, produção, difusão, preservação e livre circulação, regular as economias da cultura para evitar monopólios, exclusões e ações predatórias, democratizar o acesso aos bens e serviços culturais, essa é uma responsabilidade do Estado Democrático. Volto, pedindo licença para andarilhar entre nosso povo, unindo esses esplendorosos Brasis. O Brasil das aldeias indígenas e das lanraus, das orquestras sinfônicas e das folias de reis, dos artesãos e dos hackers, dos mestres da tradição e dos intelectuais, dos cientistas e das tribos urbanas, dos pescadores e dos industriais. O Brasil dos grandes artistas e das pequenas trupes de circo. O Brasil de Jesus e de Oxalá, de Tupã e de Yara. De Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Emanjá e de Oxum. Do Acarajé e do Tucupi, da Juventude Negra e do Baile Funk. De Serra Pelada e do Cariri. O Brasil do Xingu e de Vila Mimosa. De Brasília Teimosa e de Chapuri. Do Céu, do Mapiá. De Aparecida do Norte e do Ilê Axel para o Afonjá. Do Futebol, de Várzea e do Carnaval de Rua. O Miki volta a ser o espaço de experimentação de novos rumos. O Miki está de volta para o futuro. O lugar da memória e da inovação, das raízes tradicionais e da nova ousadia criativa, da imaginação e da invenção, reconvocadas a colaborar com o Brasil. Viva o povo e a cultura brasileira. Aplausos Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de transmissão do cargo de ministro da cultura. Juca Ferreira substitui Ana Cristina Van Zeller que estava no cargo interinamente. Essa será a segunda gestão dele à frente da pasta. Juca Ferreira foi ministro da cultura entre julho de 2008 e dezembro de 2010. Nos últimos dois anos, ele foi secretário municipal de cultura de São Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.